Música Condição física, o ladrão suporta o dia a la atividade e o dolor, me bela amata e espírito no dar amam, continua a esforçoar na parte hililata, onde sustenta o malarão. Turma e te acompanha, pacote de informação, NBGMN preparou na. Música Ima zina, ita catuaxona, o idade lima no resinen, o condição de eficiência mata, me be, laia emacelo, que é uma, magbele serviço, o de sustenta, ita e tenha família. Iza, se ita tem que laula lorong, buka saída de, mag, ita bele, atu reetang, os sanguí tuan, o de sosa, no selu, buat nebe, ita precisa. No se ita, a cara, buka hatena historia, emacere nebe moris, o condição susar, no la dia canessa, né? Hau, ho, equipa cobertura, buka no reetang ona, ida, huzi, emacere, né? Niamak, senhor, Alberto dos Santos Martins. Moris, ea mundo, la fácil, ema, ide, idak, ea, ne viazim, moris, la hanessan. Maski, ema, hotu, moris, hamutuk, ea mundo, ida, nebe hanessan. May be, ema, neak, condição, no processo, moris, diferente, cada ema, ida, huema seluk, balum, moris, so, condição, diak, no balum, fali, moris, so, condição, na tom, e balum, moris, so, condição, nebe, grave. May be, paciência na fatin, hodiluta, ba, moris, diak, maski, ni ha, soru, dalang, nebe, moruk, iha, moris, nenia, cadunan. Hanessan, Alberto dos Santos Martins, tinan, limanur, resinen, russi, município, hermera, posto administrativo, lete, foho, no dar, deficiência, matan, nun, iha, esposa, Maria Casimiro, husi, município, hermera, posto administrativo, hatulia, be, nebe, siran, ein rua, forma, familia, iha, dinan, rihun, rua, sanulu, tamba, graça, siran, ein rua, hetam, murrak, meang, uang, nain, lima, feto, nain, rua, no manen, nain, tolu. Molok, reina, roman, sai husi, uma, prepara, nisa, san. Duduka, rosa, hodibabuka, kaleng, at, ihedalang, nini, iha, li, sufating, no moz, ia, valeta, kuak. Sai husi, uma, amang, ne, lai, eu, betida, mag, nebele, matabishu, hodibkese, netik, nekabung, balorong, idanean. Niedudu, nia, carosa, hodibhili, lata, pama, no sai, bairro, haleu, babuka, li, sufating, nebe, bay, baying, comunidade, sira, sui, li, suba. Alberto dos Santos Martins, hanesang, airing, ida, ba, niha, familia. Nunca rende, no esforzo, ba, na fating, coa esperanza, bot, ba, oansira, ne, futuro, diakliu. Mesmo, idade, avanza, bababeik. Lata, sirane, hile, mai, tau, hamutuk, iha, uma, antes, batetu. Nia, se tu, ku, hike, as, fali, lata, hirak, ne, ha, fain, lori, batetu. Mai, bê, la, fa, sila, tu, re, tambara, iha, lorong, ida. Nia, tenki, paciencia, hile, no, bo, hamutuk, to, osaku, bot, ida, nakono, nia, fain, lori, batetu. Aman, hu, idade, ili, man, ures,ing, ne, ne, la, sinti, lorong, ne, manas, ka, udang, ne, solur, ha, kap, na, fating, la, ho, hu, esperanza, katak, nia, tenki, het, tang, lata, ma, xki, hamrok, no, hamlah, la, sai, barreira, bania, tam, bani, ha, tene, sa, idamag, responsabilidade. Ia, sorti, ne, bediak, Alberto, se, hetan, kaleng, at, barak, u, dihetan, netik, osan, dolar lima, kasanulu, da, lar, ruma, moj, aman, ne, tenki, fila, ho, karrosa, mamuk, nolaran, taridu, fila, bo, umma, la, iha, bo, trumang, iha, nye, bolsularan. Aman, idane, fila, mai, umma, to, baladukur, han, oin, feng, ho, oang, nye, kabo, satan, atuselo, uang, mane, primero, no, uang, segundu, nye, skola. Hanesang, uang, primero, Tome Soares, tinan, sanuresin ida, kelasetolo, no, uang, segundu, marciana, martins, tinanwalu, ne, be, tur, iha, kelaserua. Situasau, ne, moruk, halo, amang, ne, lahakiduk, hodihasoro, la, lorang, moris, ne, be, hasoro, iha, oin. Agora, han, se, hau, lorang, moris, o, lata, a, fili, lata, ma, iha, samba, samba, sel, ne, my assistant, hau, no, wana, moris, ba, wana, kamidu, malara. Aminara, ka, ben, ju, a, ju, a, ju, a, riba, ju, a, blastu, a, gora, ne, moris, lu, a, lata, de, e, ta, wahi, li, lata, mai, he, ta, no, wana, satu, dolar, dolar, odio, hola, ne, te, poos. Han, da, del, han, inpa, lo, kreik, niya. Ui, sahu, no, wana, ser, na, moris, ba, nisida, do, malara, ne, na, ta. So, ha, da, vez, al, dia, ma, ga, mai, ha, han, oi, hau, mai, bolo, hau, ba, da, sarai, etan, wana, te, xatu, dolar, dolar, dolar. A, kudai, wana, etan, e, xatu, dolar, dolar, dolar. Baha, un, moris, lor, 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 on, ya. Holar, antarido, maria, casimiro, haremos, ba, ne, caben, alberto, ne, be, esforzo, macaz, no, forza, la, toho. Nia, esposa, esforzo, an, ou, de, buka, me, us, balum, turumos, ne, caben, alberto. Ajuda moz, vizino, sira, ha, moz, rai, kudi, azuda, nyalaen, kudi, bela, sustenta, familia, umalaran, no selu, uang, nen, rua, ni, escola. Nini, lata, toma, ya, wano, in, ya, wans, a, netur, ha, no, in, bara, kest, tres, bar, neto, batia, te, akiliru, hau, tuku, lata. Hau, tuku, tuku, hau, en, sa, te, hotu, hau, un,еко, naso, nia, colegas, a, na, ширp, A gente só está assim, porque o goleiro sabe o que é a vida? Isso está na vida. Se iets me sugerindo no templar mesmo, eu falo nas costas do mundo tudo bem. Eu quero superar meus amigos lá. Eu vou vir aqui uma janela de casa. Eu não estou com essa janela. Você não vai ficar com a minha casa. Eu não estou com essa janela. Eu não estou com a janela da casa. Também não dá para o risco, não dá para a coragem de descansar de todos. Quando ele pensava que estava passando, o que ele estava passando? A pessoa não estava conseguindo pedir para o dia eもう, E aí E aí E aí E aí Então, quando a gente mora, a gente mora em casa e mora em casa e mora em casa. Maria Casimiro, do Rio de Janeiro, nos acompanhamos a nossa atividade selou. E depois de todos nós, nos acompanhamos, nos acompanhamos, nos acompanhamos, nos acompanhamos, e nos acompanhamos, nos acompanhamos, nos acompanhamos, nos acompanhamos. nos acompanhamos. com os acompanhamos. E aí gente, camadavi na archa, aqui tá damos. lá pra ficar prazer prazer, lá prazer e fracamar, eleito, e a filha como uma vida e ela não mora e então a filha que a filha a filha a filha a filha a filha e não é assim a filha O que é que isso quer dizer? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Maria, que eu saiba no amor da minha vida, ela virou-la mais. A vida é o suficiente para ela. A vida é o tempo, ela virou-la a vida, A CIDADE NO BRASIL 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 A lei de atividade hili Kalinga, a autoridade local é a Lua Man Alberto, e a lei de atividade hale, como a lei de atividade hale. A autoridade local reconhece a condição de Alberto, como se moram em casa, como se sustentam a família Humalaran, como a chef de aldeia e facas, se estiverem desprezados, como se tornou preocupação, mas o governo de atividade hale. A Lua Man Alberto é a Lua Man Alberto, que a lei de atividade hale. Tirei ter uma lei, cidadão era 60 anos, não põe-me a reta na direita, vida, terceira idade. Se é nia 59, estou 50 e estou me craque, cidadão velha. Tomei-me a reta na 50 e 60 anos, põe-me a reta na direita, terceira idade. Né, você não tinha cidadão. Se põe-me a reta na 57 anos, 59, cidadão velha, cidadão velha. Né, você não tinha cidadão velha, cidadão velha. Né, você não tinha cidadão velha, cidadão velha. Né, durante a semana, a turma acompanha-me a reta na 50 anos. Né, então, a reta na 50 anos, a reta na 50 anos. A Associação Halibur Deficiência Matam Timor-Leste, AHADMTL, Né Papel, responsabiliza a toma que se acompanha na fatem, aman Alberto, ou de bele reta na subsídio, mudar em uma deficiência. Também a organização AMRIC, ato defende em uma deficiência matam-se na direita. Minha, eu não tinha aude de ser a gente, mas o líderera comentária sobre a gente, que ela é uma deficiência matam-se na frente. Também isso não é, isso é a gente, não é, não é, não é, não é, não é, não é o teu suprimento, não é o teu suprimento, mas o seu suprimento não é o cidadão. Mas o cidadão é a sua cuida, ela é a lei da, não é o responsável do máximo de lideranças comunitárias. Agora, se não é uma ocasião sobre o sítio, que é direto no número 19 para o número 98, cada cidadão deficiência ou sítio é direto, ou seja, não é direto. Então, quando a gente tem a estudar, a gente tem que valorizar, tem que fazer a forma que a gente representa o governo local, ou seja, não é direto, não é direto, não é direto, não é direto. Diretor Interino AHDMTL nesse estado de Timor-leste, a toda a vela abandona e a moça deficiência no maluca vulnerável Sira e Timor-leste. Essa coisa é uma preocupação grande, mas é a gente tem que ver se sítio, e a gente tem que ver se sítio, e a gente tem que ver se sítio, e aí tem que ver se sítio, e aí tem que ver se sítio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL